Você chegou e me envolveu E o meu corpo estremeceu Me machucou, enfraqueceu E o tempo que passou, quem perdeu fui eu Pontes que queimei, festas que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei, coisas que eu nem sei Não voltam mais Se fala da boca pra fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora De assumir a sua culpa Deu queimei por me amar Deu queimei por me amar Você chegou e me envolveu E o meu corpo estremeceu Me machucou, enfraqueceu E o tempo que passou, quem perdeu fui eu Pontes que queimei, festas que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei, coisas que eu nem sei Não voltam mais Se fala da boca pra fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora De assumir a sua culpa Se eu quero ir pra mim, se eu quero ir pra mim Seu creme foi no mar Seu creme foi no mar Você chegou e me envolveu